Virginia mostrou nos seus stories momento engraçado do filho José Leonardo, que já está começando a prestar atenção nas coisas, como o bebê está ficando curioso. Virginia também colocou brincos na flor que ganhou de presente da madrinha Samara Pink, e a pequena ficou linda de brincos azuis. E aí, a pequena, a pequena! E aí, a pequena! A pequena! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou subir para fazer um aeróbico Todo mundo já treinou O negão está indo subir para fazer aeróbico também Mas ele já treinou O Josefino já treinou O Marias já treinou Eu estava com as Marias Então Estou indo agora Uma dessas jogadas você montou Isso aqui é o que? É isso. Mas primeiro vamos trocar o seu brinco? Vamos colocar um de florzinha lindo. Pra fofo ficar linda. Vamos. E esse aqui. E colocar um de florzinha lindo. Vamos? Vamos. Vamos lá. É bruta. É bruta. É bruta. Oh, mamãe. Aí, mamãe. Canta. Canta. Já tá. Vá, vá. Vá, vá. Meu Deus, meu Deus O ar de costume tem você aí Eu fiz de tudo Você não tá O ar de costume tem você aí Ah E ela quer dizer que ela não quer dizer Falei, gente Onde quer mudar Você não falei, mãe? Ele falei 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 Qual do jacaré? Passarmos a Goiânia Falei Falei Vamos ao passo a passo. Abaço! 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 Como é que é? Abaço! Pronto! Abaço! 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 Gente, olha isso aqui! Oi! Olha que curioso! Oi, Gisele! Tô curioso! Opa! Oi! Você tá muito curioso, rapaz! Que que é isso? Que que é isso? A curiosidade matou o gato, viu? A curiosidade matou o gato muito! Vi! Vamos descansar um pouquinho? Já marcou outra live? Gente, eu tô falando... Quando eu falo, Como vocês querem sem noção... Percute uma praia, uma piscina... Não, pessoal, eu vou presentear de cinco, esse é o último mês de reais, tá? Não, não. Posso participar? Mas se eu ganhar... Gente, não... Gente! Gente! Tem um banho... Tem aqui uma roupa... Mas tipo... Calça de moletom... Uma bluzinha... E é isso! Tchau! Tchau!